Olá você internauta que acompanha o portal RR+, através das redes sociais. Hoje estamos aqui na escola municipal GEP AG, localizada no bairro Jardim Real em Guaraniassu, onde está acontecendo o plano de evacuação, que está sendo realizado pela equipe da defesa civil, os bombeiros comunitários. Então vamos falar com o sargento Paulo Saraiva, que vai dar mais detalhes sobre como funciona esse plano de abandono. Então, a questão do plano de abandono escolar, ou plano de abandono em situação de emergência, ele é um exercício previsto já no calendário do município, para situações de princípios de incêndio, situações de vazamento de gás, ou algum outro tipo de emergência que solicite a evacuação rápida da sala de aula. Nós aqui estamos participando, juntamente, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e a Secretaria Municipal de Educação, dentro dessa atividade, para que a comunidade escolar, professores, colaboradores e alunos, possam estar preparados, principalmente sobre como agir nessas situações. Então, tendo o professor ali como peça fundamental, orientando os alunos, a gente consegue fazer uma evacuação rápida e segura, e culmina aí com o acionamento rápido da unidade de bombeiros. Nós reforçamos ainda a toda a comunidade que o acionamento do serviço de emergência no município de Guaraniassu, ele é feito através do telefone 199, que é o número da Defesa Civil, e para qualquer situação de emergência, seja ela princípio de incêndio, seja vazamento de gás, ou alguma outra que seja necessária a intervenção da Defesa Civil no município, o acionamento deve ser feito pelo telefone 199. RR Mais informações com credibilidade. RR Mais informações com credibilidade.